Oi, crianças, tudo bem? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com os numerais. E a Tia vai estar enviando pra vocês um videozinho de um joguinho, onde a gente vai estar brincando e aprendendo as quantidades e os numerais, tá bom? Então, assistam esse video que a Tia vai estar explicando como é que vai ser a nossa brincadeira. Aqui, meus amores, a Tia tem os numerais de 1 a 6. Vamos contar junto com a Tia? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa brincadeira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós não vamos colocar os números em sequência. Nós vamos colocar eles aleatórios, tá? Então, em um potinho eu tenho várias bolinhas de papel. E as crianças deverão colocar a quantidade em cada numeral. Por exemplo, no número 1. Cadê o número 1? Está aqui. Então, eu vou colocar uma bolinha de papel. Onde está o número 3? Não vamos fazer em sequência, para ver se realmente vocês estão reconhecendo cada número. Cadê o número 3? Está aqui. Então, eu devo colocar quantas bolinhas? 1, 2, 3. 3 bolinhas. Agora, onde está o número 5? Está aqui embaixo. Então, eu devo colocar quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4 e 5 bolinhas de papel. E onde está o número 2? O número 2 está aqui. Então, nós vamos colocar 1, 2 bolinhas. Então, essa atividade, nós vamos trabalhar com numerais e quantidade. Para que as crianças estejam aprendendo a quantidade certa de cada numeral. Mas, não em uma sequência. A gente vai estar pedindo os numerais, né? Não em sequência. Por exemplo, pedimos o número 1, aí pedimos o número 5 ou 6, para que as crianças estejam realmente reconhecendo as imagens, o numeral, o formato, o traçado do número, né? E também, consequentemente, a quantidade de cada número, né? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês possam estar fazendo essa atividade em casa e reconhecendo os numerais e as quantidades. Tá bom, meus amores? Beijos! 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 Obrigado.